Ana Moura comentou, fez uma pergunta, independente das nossas escolhas, hoje o que tiver predestinado para vivermos, isso irá se cumprir? Então ela faz essa pergunta, Ana Moura, independente das nossas escolhas, hoje o que tiver predestinado para vivermos, isso irá se cumprir? Depende muito de nós, se nós estamos seguindo um caminho e tiver que passar naquele obstáculo, vamos passar, mas nós podemos desviar ele, nos modificando, mudando, porque a vez está predestinado para ter a lepra, mas essa pessoa, eu estou dando exemplo da lepra porque foi falado da lepra aí, do Jesus aí, mas qualquer outra doença, a pessoa pode se modificar, aquele trajeto, se tornando pessoa amorosa, pessoa caridosa, se perdoando, se amando, amando o próximo, aí aquilo muda, aquilo que estava determinado, aí vem a historinha do homem que perdeu o braço. Qual é? Conta, que eu não sei. Ele veio predestinado de perder o braço, quando nascesse, todo o braço, ele fez um trabalho na vida dele, que ele perdeu só o dedo, então olha, de um braço para um dedo é muita distância, não é? Então nós podemos modificar o que chamamos de destino, depende muito de nós, e podemos piorar, também depende de nós. Agravar, né? Agravar, se agravar. Olá, você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Para ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal, Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação. Se inscreva e ative o nosso canal.